Ministro, vamos agora a Petrolina em Pernambuco, conversar com a rádio Petrolina 98,3 FM, onde está Edenevaldo Alves. Bom dia, Edenevaldo. Bom dia a você, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, Petrolina, aqui no sertão de Pernambuco, foi uma das cidades mais beneficiadas com esse programa. A informação que a gente recebe do Ministério e da própria Prefeitura é que cerca de 6 mil unidades foram construídas em Petrolina nos últimos três anos. Nessa segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, a gente tem a informação através do Ministério de que cidades com aproximadamente 50 mil habitantes serão beneficiadas. E aí questionamos o prefeito do município, como fica Petrolina, que é uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. essas informações de que apenas cidades com 50 mil serão beneficiadas e a situação de Petrolina, que recebeu cerca de 6 mil, foi a mais beneficiada no estado de Pernambuco. E a partir de agora, ministro? Bom dia, Edenevaldo. Bom dia aos amigos ouvintes da Petrolina FM 98,3. É um prazer tê-lo aqui. Deixa eu só explicar um pouquinho, porque dentro do Minha Casa Minha Vida, Edenevaldo, nós temos diversas modalidades. O que ontem nós anunciamos foi a modalidade, e foi bom você colocar isso, foi a modalidade de atendimento para aqueles municípios com até 50 mil habitantes. Ou seja, com população menor que 50 mil habitantes. Isso não quer dizer que nós não tenhamos operado em outras faixas com outras modalidades. Dentro desse atendimento de municípios com abaixo de 50 mil habitantes, nós ontem anunciamos 107 mil casas, que já tínhamos anunciado mais 70. Portanto, 170 mil casas, e teremos mais 110 mil casas numa terceira etapa, totalizando 280 mil casas nessa modalidade específica. Nós temos aí outras modalidades que têm atendido o Brasil como um todo, em diversas faixas de renda, também nessa faixa de 0 a 1. 0 a 1 que a gente chama 0 a 3, na faixa 1, que são os três salários no máximo de 0 a 3, e que contempla o atendimento para essa população também de baixa renda. Petrolina foi beneficiada dentro dessas modalidades do Minha Casa Minha Vida, de 0 a 1, não específica dentro dessa modalidade de leilão que foi anunciada ontem. Então, nós temos aí uma diversidade, nós temos atendimento por diversas modalidades, e não só Petrolina, como as demais cidades brasileiras, continuarão sendo atendidas por essas outras modalidades, ou seja, Petrolina não vai deixar de ser atendida. O que nós anunciamos ontem foi exatamente as unidades específicas para as cidades com uma população abaixo de 50 mil. Mas nós temos aí atendimento a todas as cidades brasileiras, nós temos atendido praticamente cerca de 5.500 municípios. São muitas unidades que estão sendo construídas. Nós estamos falando de uma meta, meu cara Denevaldo, que quando foi colocada, concebida esse programa, ainda pelo então presidente da Casa Civil, ministro da Casa Civil, Dima Rousseff, no governo Lula, ainda concebendo esse programa, quando se falou em um milhão de casas, já se falava assim, algumas pessoas duvidavam que fosse possível atingir esse número. Depois essa meta foi aumentada, foi dobrada para mais um milhão de unidades, numa segunda etapa do Minha Casa Minha Vida 2. E ontem a presidente já anunciou mais 400 mil unidades, ou seja, é um número que, se a gente tem um déficit habitacional expressivo, mas também foi um número bastante audacioso, ousado, que está sendo, na prática, atingido. Então, eu acho que é importante ressaltar que esses recursos, e aí para se ter uma ideia de quanto nós estamos falando, do programa como um todo, nós estamos falando de 120, mais ou menos 125 bilhões de reais que estão sendo injetados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. É muito dinheiro, é realmente muito dinheiro destinado a um programa. E aí, tenha certeza e fique tranquilo que Petrolina estará atendida dentro de todos os outros programas do Minha Casa Minha Vida, das outras modalidades do Minha Casa Minha Vida. Esse programa é que é específico para essas cidades menores, que também tem o problema do déficit habitacional. Pernambuco, e aí a título de informação para o Estado, recebeu dentro desse programa 4.750 unidades para esses municípios que apresentaram os projetos dentro dos 50, a gente chama dentro dos menos que 50 mil habitantes.